Eu sou o meu pé, eu vivo, eu sou o diabo Entende o que eu digo, hoje meu amor morreu e me deixou E com que eu venho, eu sei o meu espírito, para explicar o que eu sou o que está assim Porque você tinha a paixão de mim, então eu estou na puta A gente parte do Vitor Roque Amapá Fazendo em Santana Hoje aqui em Macapá e amanhã lá em Mazagão O Vitor Roque foi feito nos anos anteriores no Sesc Esse ano ele vem em praça pública, na parceria com o governo do estado consolidada E outras parcerias sendo adendadas, como é o caso da prefeitura do Mazagão e da prefeitura de Santana Esse evento atualmente ele traz 700 a mil pessoas para a praça pública Hoje a gente já tem 600 pessoas na segunda banda E a gente espera que ele seja do caralho como foi nos anos anteriores Parceria total, cara, Palafita e Megafônica é praticamente o mesmo coletivo, cara Está todo mundo junto, todo mundo tentando botar o norte para frente E aí Karan Prat capim E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está abrindo espaço para as bandas que estão chegando agora no coletivo, através do extremo forte, o braço do HC Fora do Eixo. Então são bandas muito novas, porém muito competentes já. A primeira edição aqui em Mazagrão, é uma grande satisfação estar aqui nesse município, cheio de cultura. E tem a oportunidade também de mostrar essa cultura alternativa aqui, essa proposta nova aqui para o município, que foi a gente entre a zero. A cultura é muito forte dentro da própria cidade. Na verdade é a cultura negra, então vai rolar dois grupos, um de marabacho e um de batuço. São grupos originais daqui da comunidade negra. Inclusive um desses grupos é só de mulher. E essa mulher cantando, tocando tambor. E a intenção é que essas duas apresentações valem até amanhã, começar bem, mais meia-noite e até de manhã, que é o tipo de costume. A cidade do interior tem 10 mil habitantes, separada pequenininha, no meio da mata. Então a alegria está imensa aqui, acho que a galera da cidade está se amarrando. E é isso, cara. Rock and Roll chegando para todo mundo aí. Grito Rock, maior evento cultural independente do mundo, né? Está aí no Guinness, talvez. O que é isso?